Fala aí, galera! Tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer pra vocês um vídeo de desafio, mano. Tá eu, GR, Ted Snow e Lucão. Manda um salve aí, galera. Salve! É isso aí, mano. O desafio é esse aqui, mano. Vocês viram na thumbnail, viram no título aí. Só que o objeto, um pouquinho de longe, ele fica sumindo, mas depois ele aparece. Eu spawnei esses quatro cataventos, esses moinhos aí, entendeu? Spawnei e a gente vai ter que tentar passar aqui sem ser atingido. Foi atingido, virei 53 mortal e o meu desafio vai ser com máquina mortífera, beleza? Meu desafio vai ser com máquina mortífera e eu quero ver quem vai conseguir atravessar isso daqui, beleza? Sem ser atingido. O negócio é o seguinte, se a gente conseguir atravessar sem ser atingido, eu spawno mais, beleza? Eu spawno mais. Mas vamos ver, eu acho que vai ser quase impossível, galera. Comentem aqui embaixo o que vocês acham. Você acha que vai ser impossível? Você acha que vai ser fácil? Porque são só quatro, né? Porém, mano, porém, estão na mesma velocidade praticamente. Faz uma fila aí, ó, e vem uma de cada vez. O dojão tá aí já, mano? Então já pode vir um dojão aí, mano. Vem um dojão, pode vir um dojão de bicho aí. Pode ir, pode ir. Pode vir, pode vir, mano. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Já vi até empinando, vamos ver, hein? Nossa, no final. Foi quase, mano. No final ele tomou. Cadê? Pode vir o próximo, pode vir o próximo aí. O DJ Nick? Ih, pode vir, pode vir. Ó, ó. Nossa, de primeira até. Nossa, de primeiro ela virou peão. Virou peão, virou peão. Agora vem o GR, vem o GR. Pode vir, GR. Sai do meio, sai do meio, sai do meio. Ó, o GR aí, ó, ó, ó. Eita. Pegou, pegou, não pegou não, GR? Pegou. Caraca, mas como é que ele passou de boa ali? Rapaz, não sei. Pegou, mano, pegou, pegou. Eu acho que o GR tá mutado, se estiver falando. É, eu tava mutado, não pegou não, passei tranquilão. Pra mim você voou, entendeu? Mas porém você passou de boa depois. Tá ligado? Que loucura, mano, que loucura. Eu vou pegar a máquina mortífera ali, mano, e agora eu vou tentar com a máquina mortífera. Vamos ver se a gente consegue passar, mano. O negócio é quase impossível, igual eu falei, velho. O GR falou que ele conseguiu passar. Mas na nossa visão ele deu um pulinho, assim, talvez bugou, não sei. Vamos lá, vamos lá. Eu vou acelerar sem dó, mano. Nossa, mas... Nossa, nossa. O quê? O quê de primeira, mané? Tô falando pra você. Mano, se eu fosse jogar... Se eu fosse jogar na Mega Sena essa semana... Se eu fosse jogar na Mega Sena essa semana... Eu não ia ganhar nem a pau. Mesmo se eu fosse ganhar, eu não ia ganhar. Porque eu gastei minha sorte agora, mano. De primeira, mano. De primeira eu passei o bagulho aqui, velho. Ó, olha lá. Não consigo mais. Não consigo mais. Passei também. Você passou também? Passei também. Eu passei só de segundo. Eu vou tentar mais uma vez, galera. Só pra garantir, velho. Porque, velho... Foi muita cagada de primeira, velho. Olha lá. Nossa, pegou um pouquinho, mas... Tá um pouco mais fácil. Quatro tá um pouco mais fácil. Galera, então a gente vai poder fazer o quê? A gente vai aumentar a dificuldade, beleza? A gente vai aumentar a dificuldade. Vamos colocar mais aí. Ó, passei. Ai, não. Caramba, aqui não passei não, velho. Aqui, ó. Segunda vez aqui. Não passei não. O negócio foi brabo aqui. Eu vou aumentar a quantidade de ventilador ali. Eu quero ver o pessoal falar que vai passar, beleza? Galera, spawnei mais aqui, ó. Agora, como vocês podem ver aqui, ó. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tem nove. Tem nove. Tinha só quatro. Agora tem nove. O negócio vai ferver agora. Eu quero ver a galera passar, mano. Oi? Pode trocar de carro? Quer trocar de carro? É. Então troca aí. Então troca aí. Vai lá. Vai lá. O primeiro aí. Vai o primeiro aí que eu já tô assistindo aqui já, mano. Eu? DJ Nick? É o DJ Nick aí? Eu mesmo. Mas posso trocar de carro também? Oi? Ah, não. Não é possível. Não é possível. Vai, Lucão. Vai, Lucão. Já foi. Já foi. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Nossa. Foi no último. No último não. Foi no antepenúltimo. Caraca, velho. Voou, foi longe, tá? Cadê? O Lucão aqui? Bora, Lucão. O Lucão tá na fila ali. Já pode partir na missão, mano. Pode partir na missão. Pode partir. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá. Eita, 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 eita. Nossa, no penúltimo? No penúltimo. No penúltimo, no penúltimo. Vamos lá. Agora é o GR aqui, tá com a Lamborghini. Vai lá, GR. Vai lá. GR partiu. Nossa, deu só um totózinho no penúltimo também. Você viu? Vamos lá, vamos lá, que agora eu vou tentar aqui com máquina morta. É, sabe por que o penúltimo é melhor que a gente for ordem? Beleza. Sai daí, sai daí, GR. Sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí que eu tô acelerando. Vambora, vambora, vambora. Você viu? De primeiro dá ruim. Nossa, foi, 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 foi. Não, não. Nossa, velho, velho. Eu jurava que ia, mano. Foi passando, foi passando de boa, mano. Eu jurava que ia, velho. Agora eu passei. Passou? Caraca, tava invisível pra mim. Quando vocês fossem esses minhas vidas que eu vou ficar olhando, tá ligado? Calma aí que eu vou tentar de novo. Vou tentar de novo, mano. Tô acelerando, tô acelerando, tô acelerando. Eita, mano. Tá passando por dentro do carro, mano. O bagulho. Nossa senhora. Mano, já sei o que a gente pode fazer. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ir primeiro aqui, que eu vou tentar se de bike eu consigo, mano. Ó, ó, galera, ó. Vambora. Ah, de bike. Nossa. Já ia falar aqui de bike que é fácil. Eu tomei só um aqui, doido. Calma aí que eu vou ficar no F2 pra assistir vocês. Vai lá o Lucão primeiro, vai lá o Lucão primeiro. O Lucão tá ali, ó. De bicho. Acelerando. Acelerando. Ó, 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 ó. Vai aí, ó. Ah! Vem o Ted, vem o Ted, vem o Ted. Cala. Um minutinho. Agora não vai. O Ted, ó, o Ted, ó, o Ted, ó, o Ted. Ai, no final. Caraca, mano, essa parada é muito doida. Vai lá, Jerry, vai lá, Jerry. Minha bike bugou no chão. Olha aqui, olha aqui. Pega isso aqui, ó. Pega isso aqui, ó. Pega isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu tô vendo aí, eu tô vendo aí esse trem aí, mano. Vai lá, vai lá, Jerry, vai lá, Jerry. Pode ir, pode ir. Ó, ó, Jerry, ó, Jerry. Ó, que mano, caraca, que desgrita é essa? O cara colocou um foguete dentro do... Olha lá, voou até maior que todos. Beleza, beleza. Eu vou tentar de novo com a bike, porque eu fui uma vez só, então não foi muito legal não, mano. É a minha primeira vez, hein. Essa bike aqui tá mexida, hein. Essa bike aqui tá mexida? É você que tá mexido, parceiro. É você que tá mexido. Eu não sei, não é não, não, viado. O cara tá correndo de bike igual parece que tá com a moto, meu irmão. Que desgrita é o que? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos partir na missão. Vamos partir na missão de novo, hein. Vamos partir na missão de novo. Nossa, passou por dentro, mano. Eu acho só quando ele tá do lado de fora da pista que ele... Eita, nossa, velho, no penúltimo, ó, fiz até um... Caraca, parceiro. Fiz até uma manobra aqui, doido. Deu um mortal pra frente, carrapado. Ó, voltando, voltando. Tipo assim... E desgrama, aí, ó. Olha lá, olha lá, a manobra, a manobra, a manobra. Ó, ó. Eita, caiu e foi de cara, isso sim. Vão todo mundo junto agora. Pera aí rapidinho que eu vou juntar aí, pra ir todo mundo junto. Caraca, doidão. Esse desafio aqui, mano, eu acho que, tipo assim, Só a primeira vez. Só a primeira vez que eu consegui, mano, e a galera, tipo... Foi com facilidade. Agora isso aqui, ó, isso aí, imagina isso aí. Chega aí, chega aí, galera. Chega aí, chega aí. Vamos fazer uma ordem aqui, ó. Eu vou ser o último, beleza? Vou ser o último aqui. Fica um do lado do outro. É... Não, pode ser um do lado do outro, porém eu vou ser o último. Vocês vão e eu vou ser o último. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Pô, ninguém vai, mano. Só o Ted. É, você viu o que? Tava acelerando, tava acelerando. Olha, olha, olha. Ixi, até de carro no limbo ali? Que isso? Aqui, cara. Nossa, eu bati de pneu de frente aqui, mas continuou, viado. Aí, passamos, passamos, EGR. Só que eu dei um tatuazinho ali, eu dei um tatuazinho ali, mano. Mas bem de leve mesmo, tá ligado? Só um bugzinho de leve. Eu não sei não, passei direto, cara. Você passou direto, você passou direto. Eu não passei direto não, aqui, ó. Aí, ó. Aí, que doideira, mano. Aqui, ó, agora voltando aqui, ó. Nossa, passei direto, voltando. Pra finalizar o vídeo, né, mano? Pra finalizar o vídeo com chave de ouro aí, ó. Então toma isso aqui, ó, TJ, ó. Tô vendo aí, ó. Tô vendo, ó lá, ó lá, ó o bichinho. Direto, pai. Cadê? Deixa eu parar aqui. Eu não sei por que que tá direto, tá? Deixa eu tentar, deixa eu tentar. Deixa eu tentar, deixa eu tentar, vou tentar que me acerta aqui, ó. Fica em cima do negócio, fica em cima do negócio. Tá acertando mais não. Tá acertando não? Tá sim, mano. Aí, ó. Acabou de me acertar. Aí, ó. Acabou de me acertar, ó. Aí, aí. Tem um que não tá acertando não. É porque é isso que eu falei. Se ele tiver dentro do cimento, quase saindo, eu acho que ele não acerta. Mas se ele tiver totalmente pro lado de fora, ele acerta, eu acho, tá ligado? Ah, é mesmo. Então, galera, é isso aí, mano. Esse aí foi o vídeo, esse foi o desafio. Se você curtiu, já sabe, né? Likezão. Se inscreva aqui no canal se não for inscrito. E é isso aí. Conto com todos vocês. É nóis. Tamo junto e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri